Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma dica de cesta. Hoje é o último dia do nosso especial da técnica ampulheta. Eu resolvi fazer com essa técnica uma eco bag. Bem simples, bem fácil pra gente aproveitar esse bloquinho. E como eu falei, a gente pode fazer manta, coxa, almofada, frente de bolsa, como é o que a gente vai fazer aqui. Uma infinidade de coisas. Então, a gente vai fazer aqui uma eco bag, bem básica, porque tá super em alta. A gente tá usando aí eco bags pra ir pro mercado, pra não gastar plástico, né? Pra gente economizar aí. Esse bloquinho aqui, ele ficou com 38 centímetros. É um quadrado de 38. Então, eu cortei aqui a parte do tecido cru, do algodão cru, 38, por 1,04 m. Por causa das costuras. Então, eu dobrei e cortei 52. Vou aplicar em cima já do algodão cru, até pra gente ter o acabamento. Como na eco bag a gente não precisa colocar forro. É uma coisa que é pra ser bem fininha, bem pra botar dentro da bolsa. Então, pra ficar bem acabado, a gente vai aplicar em cima desse tecido de algodão. Coloquei aqui, apliquei aqui, com 7 centímetros sobrando de cada lado. Dobrei, ele tá dobrado, o algodão, tá aqui a dobra. E 7 centímetros de cada lado pra centralizar. Centralizei, então, a minha técnica. Agora, eu vou alfinetar na parte de cima, só no tecido de cima. E a gente vai prender essa técnica primeiro. Eu vou passar uma costurinha aqui em cima, bem na borda, e uma embaixo. Agora, eu vou dobrar esse algodão cru por cima, e vou passar um pé de máquina. Então, a gente vai embutir no próprio algodão cru aqui. Não preciso colocar faixinha, nem nada, já vou deixar embutido. Vai ser bem clean. E desse lado aqui embaixo, a mesma coisa. Vou dobrar, ajusto bem aqui, e vou passar um pé de máquina. Pronto, já tá embutida a técnica. Fica super legal dessa forma, porque parece que a gente embutiu com barras, e que atrás tem que colocar forro, mas que na verdade não precisa, porque tá bem limpinho atrás. Poderia ter utilizado pra fazer um bolso também, essa parte. Então, dá pra gente utilizar aí de diversas formas. Agora, eu vou colocar a alça. A alça de algodão, peguei a alça crua mesmo, a alcinha de algodão, 70 centímetros. Vou achar aqui no centro, e vou medir 15 centímetros, 7,5 pra cada lado. E vou fazer uma marquinha, pra onde eu vou colocar essa alça. Então, eu vou botar aqui, e já vou fazer uma costura reforçando. E a mesma coisa do outro lado. Agora, a gente vai virar aqui, vai colocar direito com direito, e vai costurar as duas laterais. Aqui, eu vou alinhar as pontas. Assim, eu já vou prender agora a técnica do ladinho também. Poderia fazer algumas costuras, também na técnica. Poderia fazer um quiltezinho. Aí, é conforme o gosto de cada um. Agora, eu vou colocar um debrãozinho, bem fino. Esse aqui tem 4 centímetros. E com um tecido fininho também. Se eu colocar de algodão, ele pode ficar muito grosso. E eu vou colocar aqui na lateral. Porque eu não gosto muito do zigue-zague por dentro. Então, eu vou botar um acabamento desse tecido aqui dentro, pra ficar mais bonito. Aqui, eu passei um pouquinho o pano. Vou dobrar. Vou deixar um pouquinho mais comprido. Dobrar aqui, pra passar a costura, que depois já vai ficar bem acabado aqui embaixo. Embaixo, eu fiz essa dobrinha. Em cima, eu vou cortar renta. Porque depois, a gente vem com outro acabamento. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou virar como um debrãozinho e vou passar a costura. No final, já tem essa dobrinha que eu fiz no início. E eu só dobro duas vezes também. Já tá acabadinho embaixo. Por dentro, ela tá pronta. Agora, a gente só vai fazer o reforço em cima. E que já vai ser o acabamento. Então, a gente vai colocar 7 cm por 38, que é a largura da nossa bolsa. Então, agora, eu vou fazer uma costura em cima e uma costura embaixo. Nas duas extremidades. Agora, eu vou desvirar. Desviro aqui a costura. E agora, eu coloco aqui, direito com direito. Vou encaixar aqui pelo lado de fora. Alfinetar os dois cantos. O outro lado também. Direito com direito. E vou costurar toda essa borda. Bom, costurei. Agora, eu vou puxar pra fora toda essa borda. Vou dobrar aqui um centímetro. E vou virar até aparecer a costura. E eu vou alfinetar. Toda a volta. Então, essa dobrinha aqui que eu fiz, posso colocar em cima dessa costura que eu fiz anteriormente aqui. E assim, a gente tem um alinhamento pra rebater. Agora, eu vou passar a costura aqui, pra gente finalizar. Agora, a gente vai desvirar. Se quiser fazer caixa de leite, pode fazer. Aqui, vou deixá-la bem vasiquinha. E assim ficou a nossa eco bag. Com a técnica da ampulheta. Esse aqui é uma inspiração. É uma ideia. Dá pra, aí, como eu falei, fazer muitas coisas com essa técnica. Mas, já fica uma outra peça. Já é bem diferente. Já dá um valor bem especial. A gente pode, aí, vender. Dá de presente. A gente faz com pedacinhos, com retalhinhos de tecido. E dá um valor muito maior do que se a gente fosse fazer só uma eco bag. Só do tecido de algodão. Ou alguma coisa assim. Então, assim, já fica uma peça bem diferente. O importante, que eu queria também colocar pra vocês, é que dá pra gente fazer acabamento. Pra gente ter acabamento interno. Acabamento interno é importante. Então, não adianta a gente fazer uma coisa linda por fora. E por dentro, a gente não tem o acabamento. E aqui, dá pra fazer, ó, perfeitamente. Fica bem legal. Não fica grosso. Vale a pena a gente colocar aí um detalhezinho pra gente valorizar a nossa peça. E eu quero lembrar vocês que não se esqueça de cada vez que trouxer as suas compras do mercado, que lave a sua eco bag, higienizar ela. E assim, a gente tá cuidando do nosso planeta, mas também cuidando da gente, protegendo a gente e a nossa família. Espero que tenham gostado da dica de hoje, dessa série. E mais pra frente faremos novas séries também, que eu acho que é bem legal pra que a gente tenha aí um conhecimento um pouco maior da técnica, e o que a gente pode fazer com ela, como a gente pode fazer. Então, é bem interessante essas sériesinhas de vez em quando a gente fazer. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.